Música Nessas cadeiras vão se sentar os 12 vereadores eleitos pela população de Teresópolis. Mas você sabe para que serve um vereador? É ser um representante do povo. Ele tem que ajudar o prefeito a melhorar a cidade. É aquele que seja honesto, né, no que faz, no que ele cumpre, entendeu? Porque o povo geralmente já está cansado só de promessas, né? Cláudio Mello, do PT, é um dos oito vereadores que irão ocupar pela primeira vez um assento no Legislativo a partir do ano que vem. Ele acredita que a grande renovação na Câmara Municipal é um forte indicativo de que a população quer mudanças na atuação de seus representantes. A expectativa para essa nova legislatura a partir de janeiro de 2009 é que novas práticas políticas e novos legisladores façam acontecer. Que realmente consigam mostrar para a população a importância da função legislativa. A função de fiscalizar e legislar em busca do bem comum, em busca do bem coletivo. E nós acreditamos que esses novos vereadores eleitos têm uma grande responsabilidade pela frente e com certeza a população estará cobrando e estará acompanhando. Isso é fundamental para que esses novos legisladores e novos vereadores tenham condição de mostrar que existe um novo sentimento na política da nossa cidade. O sentimento de que nós somos empregados da população e devemos obrigação e devemos prestar contas do nosso trabalho aqui no Poder Legislativo. Se na Câmara o povo sinalizou que quer mudanças, na Prefeitura o recado foi direto. Jorge Mário do PT foi o candidato mais votado da história de Teresópolis e assume com uma grande responsabilidade. Não decepcionaram os mais de 40 mil eleitores que depositaram nele as esperanças de fazer de Teresópolis uma cidade melhor nos próximos quatro anos. Prefeito, qual vai ser a primeira decisão de governo? Quando sentar ali naquela cadeira, lá na Prefeitura, no dia 1º de janeiro, qual vai ser a sua primeira decisão? Qual vai ser a prioridade do governo de Osmar? Bom, a prioridade, Rolf, vai ser uma sinalização de austeridade, enxugamento de contas, seriedade, transparência, austeridade também de respeito à transparência. A população, a sociedade, saber que nós vamos ter um governo transparente. O senhor como médico, uma das áreas hoje que tem maior número de reclamações da população é a área da saúde. O que o senhor pretende fazer para reverter esse quadro hoje, que é um quadro negativo, para quem precisa do atendimento do Sistema Único de Saúde? Nós precisamos humanizar o atendimento. As pessoas que procuram o serviço público, você que procura o serviço público, precisa ser bem recebido, recebido com carinho. As pessoas precisam ser tratadas como gente. E para isso, nós precisamos capacitar os funcionários públicos, os servidores públicos, dar realmente um choque de gestão, mas um choque de gestão na qualidade do serviço prestado. Precisamos aumentar a rede de PSF, de postos de saúde, a rede de PSF precisa ser ampliada. Nós vamos ampliar, pretendemos ampliar, isso é parceria com o governo federal, que é do presidente Lula, que é do nosso partido. Então, não creio que a gente vá ter dificuldade ao longo dos quatro anos, principalmente nesses dois primeiros anos, em que o presidente Lula ainda está no poder. Não saberia hoje te afirmar e não poderia hoje te afirmar se nós, no ano que vem, vamos ter um hospital municipal. Isso vai ter que ser avaliado pela nossa equipe de governo, pelos nossos técnicos na área contábil, na área fiscal, na área técnica de elaboração de projetos e tudo, para ver se é possível a gente, até pela lei de responsabilidade fiscal, se é possível a gente ter aquela unidade funcionando ou não, não se sabe. Eu só vou tomar pé dessa situação a partir de 1º de janeiro, como eu falei. Agora, se for possível, se tecnicamente e se legalmente for possível nós abrirmos um hospital municipal, vamos abrir, até porque eu vejo que é necessário. Hoje a população reclama da falta de oportunidade de emprego, né? Como é que a Prefeitura, a partir agora de 2009, vai poder gerar mais empregos para a população? Em primeiro lugar, estimular o trabalho cooperativo. Nós temos hoje uma massa de 25 a 30 mil desempregados, com baixa escolaridade, com baixa qualificação, ou sem qualificação técnica nenhuma para o mercado de trabalho, sendo que, pelos números que se tem acesso, cerca de 54, quase 55% dessa massa de desempregados não tem o ensino fundamental completo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos, então, oferecer uma forma à cidade, a essa massa de trabalhadores e trabalhadoras, que possam se inserir no mercado produtivo, no esquema produtivo do município. Então, nós pretendemos, através de convênios com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que é um órgão do Ministério do Trabalho, do Governo Federal, implementar e fomentar a formação de cooperativas de trabalho em todas as comunidades carentes, em todas as regiões do município. Então, vamos fomentar a formação de cooperativas de trabalho, inclusive cooperativas de trabalho, em que a Prefeitura, eu como prefeito, eu garanto a compra da produção daquela cooperativa no fornecimento do que eles vão produzir, da matéria-prima que eles utilizarem, e do que eles produzirem para prestar serviço, para ser utilizado na administração pública. Em relação à área da educação, como é que fica o Governo Jorge Mário nesse setor? Hoje, a Prefeitura diz que fez um bom trabalho. O senhor pretende fazer alguma modificação nessa área da educação? Nós pretendemos implantar gradativamente o ensino integral. Já no primeiro ano de governo, já pretendemos que uma escola já seja a nossa escola, um projeto piloto de ensino em tempo integral, em que as nossas crianças, os nossos adolescentes...